E aí jovens, aqui que fala é o Tio Sam e hoje nós vamos pra mais um Drops TCG, o seu programa de notícias rápidas sobre o Pokémon TCG. Semana passada a gente não teve Drops TCG, meio que tipo tinha notícias muito pequenas, mas eu ia gravar o Drops, mas eu acabei ficando doente, então peço desculpa pra vocês. Esse inclusive o Drops é um programa que eu falo muito, eu não paro de falar, eu falo muito rápido, e é o primeiro programa que eu tô gravando com o aparelho. Então vocês me desculpam mano, eu coloquei aparelho porque eu cansei de ficar com os dentes torta e agora eu tentei resolver esse negócio. Mas vamos falar então das novidades que teve que ter relacionado com o Pokémon TCG. A gente tem aqui os brinquedos do McDonald's, que em novembro os americanos tudo vão ter esses brinquedinhos ali ó, vai ter o Caterpie novo, vai ter o Ratatá novo, e também tem o Pop, o Litten, o Rowlet, a Lunala, o Sogalil e claro o Pikachu que sempre tá ali né, tipo é meio que igual pra galera do anime né. São oito brinquedos diferentes, são doze cartas, as cartas são reprints das outras que a gente já tinha, só que com aquele holofói que eu acho bem feinho do McDonald's e tudo mais. Ah, palma pros americanos hein, os americanos tudo pá e tal, não, não, não. Calma que aparentemente este produto vai vir pra nós sim no McDonald's, parece, eu só não vi uma confirmação oficial mesmo do McDonald's, mas vai ter gente que vai poder falar aqui nos comentários. Mas parece que isso vem pra nós em dezembro, o que vai ser sensacional, com certeza eu pretendo fazer um unboxing aqui, eu pretendo guardar o meu dinheiro desde já, porque tá difícil. Bom, algumas coisas eu tenho pra falar, tem uma promo da Lily que vinha no Japão lá muito antigona, a Lily com a roupagem antiga né. A gente viu aquela Lily normal, já com cabelinho curtinho, e agora saiu a Lily Full Art dela, que vai vir ali na Soy Lua 4+, ali na expansão de Soy Lua 4+. E a Lily antigona, da época que usava o chapéu, que tinha a bolsa, aquela bolsa da pokebola, lá grandona do jogo, onde ela guarda o nebe, essa aí foi uma promo japonesa que se perdeu, não sabemos como teremos essa arte lançada no ocidente. Mas a gente tem 5 artes da Lily diferentes já, todas elas fazendo a mesma coisa, ou compra cartas até ter 6, ou compra, se for no primeiro turno, compra cartas até ter 8. Ah, o Sr. Civali ganhou mais 2 Memory Cards, o que aparentemente tá indicando que ele vai ganhar sim de todos os tipos mais relevantes, dessa vez ele ganhou do tipo elétrico e do tipo fogo, basicamente o Civali é um Pokémon Incolor, e quando ele liga essa ferramenta nele, ele passa a ser do tipo fogo, ou passa a ser do tipo elétrico, ou passa a ser do tipo da Memory aí né, da ferramenta que você colocar nele. Então ele ganhou mais 2 novos, o que na minha opinião é uma coisa bem interessante. A Srta. Luzamine, a Luzamine tem um momento no jogo, spoiler aí pra quem não jogou Soy Lua, tem um momento que ela é absolvida ali, ela se funde meio que uma com as ultra biches, e ela fica numa forma bizarra, você tem que derrotar ela nessa forma bizarra. Então tem a carta dela, Fuarte, na sua versão normal, loira, e a sua versão dentro aí né, da ultra biche ali, da Nehile né, agora eu esqueci, Nehilego, é o polvo do Bob Esponja lá. Então ela tá ali dentro do negocinho ali, não parece que é o polvo do Bob Esponja, mas ela ali na sua forma ultra biche né, vamos dizer assim. É um trem meio louco, é uma das partes pesadas do Pokémon Soy Lua, porque isso nunca tinha acontecido na série. Bom, ela pode voltar a uma combinação de 2 estádios e suportes da pilha de descarte pra sua mão. Outra carta que ganhou a versão Fuarte é a Lana né, a nossa amiga Vitória aí, traduzida pela Copag, o que é lamentável, porque é uma carta ruim, é uma carta que não joga em nenhum lugar, mas pra nós colecionadores ela vai acabar chegando por um preço um pouco maior, mas tudo bem, agora eu quero que vocês olhem pra essa carta da Vitória. Pensem comigo, se ela chama assim ó, Fisherman, Pescador, olha que arte propícia cara, fizesse uma arte, sabe, colocava uma suporte aqui, tem uma utilidade mais legal pro competitivo, mas eu tô falando demais né, é só a minha ideia mesmo, poderia ser a Lana aí como Pescador, teria ficado bem mais legal né, na minha opinião, mas tudo bem, a Lana sendo a Lana mesmo, o mesmo efeito dela de sempre, que não é tão legal. A gente tem agora o Alolan Exeggutor do tipo Dragão, a gente já tinha conhecido ele, que vai vir em Invasão Carmin, só que dessa vez ele não é o GX e ele não vem em Invasão Carmin essa carta, ela vem depois. Ela tem ali o estágio 1 por nenhuma energia, já chega batendo sem nenhum custo, ela, pra cada Execute no seu banco, você procura por um Alolan Exeggutor ou Alolan Exeggutor GX e coloca em cima daquele Execute. Basicamente você é a... Como é que chama ela, cara? É aquele Cristal Rosa lá, entendeu? O Cristal Rosa lá, que batia lá no deck de fada lá, Dayance. O Alolan Exeggutor ele bate, mas só evolui a turma da sua própria família, é basicamente isso. E o deck de Alolan Exeggutor GX não é tão ruim né, então vamos ver. Uma energia de grama e duas incolores, ele dá o Dracometeor Barragem, dá 80 de dano, joga uma moeda pra cada energia de grama ligada neste Pokémon, pra esse ataque com as 80 de dano, pra cada número de caras. Senhoras e senhores, isso daqui pode jogar infinito. Eu gosto desse tipo de caras, vou falar pra vocês porquê. O meu primeiro deck competitivo que eu montei na minha vida foi de Charizard GX e depois eu montei de Typhlosion, que não era GX não, Dark Charizard e depois era Dark Typhlosion. E eles também batiam 40, 50 e 40 de dano respectivamente, pra cada energia de fogo que tivesse ligada nele e pra cada cara né, você podia jogar moeda pra cada cara. Agora tá podendo fazer isso e eles eram em estágio 2, um estágio 1 fazendo isso por 80. E tem uma coisa no formato Venossauro que transforma as energias de grama em duas, mano. Pensa o tanto de Karo Coroa que você pode jogar e depois disso eu jogava de Sneez, o Sneez era o top, mano. Também era Karo Coroa, entendeu? Jogar Karo Coroa pra cada... pra cada bicho seu ali, pra cada cara dava 20, entendeu? Na época já era muito forte. Então eu gosto desse tipo de deck, eu não gosto do Karo Coroa pra definir, sabe? Cara, ganhei. Karo Coroa perdi. Esses não, mas esse que você pode calcular e aumentar sua probabilidade na quantidade de Karo Coroa que você pode jogar, eu gosto desse tipo de estratégia, entendeu? Pra mim é diferente, é um Karo Coroa diferenciado. Pra mim eu acho massa isso aí, eu gosto desse Alola Executor, eu espero que essa coisa jogue algum dia. A gente tem aqui também o Sr. Cosmog, novo, né? Tipo assim, agora ele troca por um Pokémon do banco, não é aquele que compra cartas mais. Basicamente isso, é uma arte alternada, foliozinho e tudo mais. Parece que o Cosmog tava precisando de uma arte nova mesmo. Afinal de contas, vocês vão ver que tá vindo mais bichinhos aí. Bom, coleção Sol e Lua 5 mais. Tio Sam, mas a Sol e Lua 5 nem foi anunciada, será que vai ser Ultra Sun, Ultra Moon mesmo? Vai. E a gente já viu que é um base 7, vai vir 160 e tantas cartas, 170 cartas diferentes. É como se fosse um base 7, muito rápido. E agora eles anunciaram um complemento do base 7. Então, mais 50 cartas. É como se a coleção Sol e Lua 5 ali, Ultra Sun, Ultra Moon, já chegasse com 200 cartas do mercado. Eu acho que o que aconteceu, eles não anunciaram algumas Ultra Bichs naquela época, então agora que eles colocaram mais essas 3 Ultra Bichs aí, a Desion lá, e a Coloridinha, aquele que é de pedra, o editor vai colocar aí se você não tá sabendo dessas 3 Ultra Bichs novas. Eu acho que ela já vem logo nessas coleções, porque todas as outras que já existiam foram lançadas aí nesse intermédio de Invasão Carmin pra Sol e Lua 5, entendeu? Então acho que vai ficar por aí. Agora é a notícia mais interessante de todas, que seria a última notícia do vídeo, mas como esse vídeo atrasou um pouquinho, chegaram mais novidades, a gente vai falar sobre todas elas aqui. Lembram do Araquinid, aquele que tem habilidade e tudo mais, que bate ali com a energia de água dos incolores pra sete de danos sem efeito, mas ele previne todo o dano de Pokémon de fogo. Pois é, ele era do tipo água, né? Fizeram um reprint dele que não é reprint, porque agora ele é de outro tipo, ele é do tipo grama. Ele tem a mesma habilidade, a mesma quantidade de vida, o mesmo ataque, o mesmo nome de ataque, o mesmo nome de habilidade, só que no lugar de uma energia de água, a versão de grama é uma energia de grama e duas incolores. Entendeu? O que que aconteceu? Pokémon, tem diversos Pokémon na Pokéagenda que tem dois tipos. eles estão fazendo um novo teste com a gente, eles estão fazendo a gente cobrar e eu tô achando isso bom, porque me parece uma coisa boa, porque eles fizeram o Dual Type lá na XY11, lá em Cerco de Vapor, e vamos supor que não deu certo, porque eles não trouxeram isso mais, não trouxeram isso mais e eles não gostaram do efeito que isso causou e tudo mais. Então agora eles estão colocando uma carta de um tipo e a mesma carta com outro tipo. No caso da Araquinite, ela é água e inseto, então tá aí a versão dela do tipo grama e a versão dela do tipo água. Tem outra carta que saiu agora pra confirmar isso que eles realmente estão fazendo testes, que é a Tapulele, aquela Tapulele lendária que nunca sai e tudo mais, que vai mover os danos, pois é, ela é do tipo psíquica e jogava bem porque precisava da energia psíquica, joga no deck do Metagross, etc. Agora anunciaram a mesma Tapulele que vai bater 20 de acordo com as energias ligadas no Pokémon ativo do oponente ou por uma energia de fada agora porque ela vai vir do tipo fada. A Tapulele, ela é psíquica do tipo fada. Ela tá tendo a carta dela psíquica e a carta fazendo a mesma coisa só que troca as energias psíquicas também por energia de fada agora do seu tipo fada. Eu acho isso sensacional, pessoal, entendeu? Eu gosto muito mais dessa mecânica do que da mecânica dos Dual Types. A gente pode fazer por exemplo, já que tem a Tapulele, por exemplo, o Tapococo Promo. O Tapococo Promo se ele vir do tipo fada, o que muda? Nada, na minha opinião. Pra mim, só piora. Ele do tipo elétrico é muito melhor, entendeu? Esse dano dele porque a gente tem algumas coisas que tem fraqueza a elétrico no formato que é mais vantajoso usar, mas ele poderia vir ali do tipo fada bater em área. Não muda muita coisa. Mas, por exemplo, sei lá, não tô conseguindo lembrar de ninguém aqui, mas vamos pôr, por exemplo, um Noiverne GX pro controle. Putz, Noiverne GX é uma puta carta com o efeito de locar tudo, não deixar o oponente jogar, acaba com as amizades e tudo mais, mas ela tem um grande defeito. Gardevoir GX atual campeão mundial. Gardevoir GX tá jogando bem, mas ele é do tipo dragão. Até agora, os pokémons que mudaram de tipo são normais, não são GX. Mas imaginem comigo, já que ele é um dragão voador, imagina comigo ele do tipo Noiverne GX Incolor Sem Fraqueza Fada É outro papo, né? Já começa assim, putz, todos os pokémons, cara, então assim, sair taticamente de dar essa opção de você usar ele do tipo que você quer, relançar um Volcanion, por exemplo, sem ele vir com os dois tipos na mesma, ou ele vem do tipo água, cara, pensa um Volcanion puro, água, atacando com energia de água, será que os decks de água não voltavam? Descarta uma energia de água, pampa 30 de dano do seu bicho de água, cara, sabe, é um negócio meio louco, sabe, dá pra gente viajar muito e isso é o ponto ápice desse Drops TCG, entendeu? Eu acho que esse novo beta, esse novo teste que eles estão fazendo de mudar a tipagem dos pokémons TCG, fiquem espertos que eu acho que isso pode ser grande e isso é uma coisa que me alegra muito, eu acho que isso aí vai ser bom pro pokémon TCG, viu? Isso aí vai dar certo. Pra finalizar, eu vou falar pra vocês do deck inicial do japonês, só pra gente ficar com raiva dos produtos que eles têm, porque eles têm uns produtos muito mais legais mesmo que a gente tem e o produto japonês ali vai vir dois decks, não é uma arena de batalha, é um deck inicial que vem com dois Solgaliu, dois Solgaliu GX, duas Lunalas GX, só que são cartas novas, desde o Sol e Lua todas as Lunalas tinham lançado minha naquela coleção, agora saiu uma nova carta com um novo efeito. E tem uma versão premium desse deck que ainda vem com booster e outras cartas promos extras, tem uma moeda do Cosmog muito bonitinha nesse deck. Olha, eu acho que a Copag não vai lançar esse produto pra nós, porque esses produtos que vem com ultra rara, assim, garantido, é coisa do Japão, o Japão tá acostumado a vender esse produto, aqui nós não estamos acostumados a vender o produto desse jeito. Então, acho que não, acho que isso aí deve vir em algum produto nosso ou embutido em alguma coleção em fevereiro, ou nos nossos produtos especiais ali do primeiro bimestre ou segundo bimestre, no primeiro semestre do ano deve vir essas cartas. O novo Solgaliu GX, ele é do tipo metálico, 250 de vida, assim como o outro, também tem uma habilidade Shiny Mane, cada um dos seus pokémons não tem fraqueza. Fogo, que pena, você não passa mais por cima dos meus Solgalius. Pronto, parei, ninguém mais tem fraqueza seu, ninguém do deck inteiro. Depois, por duas energias em colores, ele dá o Turbo Strike pra 120 de dano. Mano, com uma double, ele bate 120 de dano e liga duas energias básicas da pilha de descarte em um dos seus pokémons do banco. Isso daí, ele joga até com o primeiro Solgaliu GX, é um deck de Solgaliu, entendeu? Você tem Switch infinito, vocês não têm fraqueza, você bate, mata qualquer coisa e descarta todas as energias e você bate, dá um dano razoável e liga duas energias da pilha de descarte que você já descartou nele de novo. Você tem um GX muito louco ou você tem um GX ali por duas energias em colores desse novo Solgaliu Prominicente XX cura todos os danos desse pokémon. Bom, eu vou seguir rápido aqui pra um lado porque senão esse Drops TCG vai ser o Drops TCG mais longo da história. Mas é porque ficou um tempo e a gente acumulou notícia aqui. Mas a gente vai finalizar com a Lunala, Lunala Psica 230 de vida por duas energias em colores ela dá o Glide pra 50, bem ruim, né? Duas energias psicas duas em colores ele dá o Luna Javelin pra 200 de dano e descarta duas psicas desse pokémon. Se tiver alguma forma de dobrar essas energias psicas futuramente pode ser que seja um ataque interessante porque é 200 de dano sem efeito. Tipo, você pode usar no próximo turno, só descarta. Colocou a energia do turno, se ela vale por 2, 200, 200, 200 todo turno. É estável. Depois por três energias psicas e o Minkolor ela dá o Rekion GX pra 250 de dano sem conversa, nada, 250 de dano seco. Ela tem Cush Recurgo gratuito, resistência a lutador e fraqueza a noturno como todo bom Pokémon fantasma, né? Então tá aí as duas versões de deck japonês. Basicamente, esse foi um dos drops da CG mais longo da história, se não tiver sido mais longo da história, mas eu acho que foi muito interessante. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, eu encerro aqui, vocês estão bem atualizados com esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar o seu like, espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Não esquece de comentar qual notícia que você achou mais interessante. Eu acho essa da tipagem aí, cara, dos Pokémons, ela é sensacional, viu? Esse trem de sair aí cada um de um tipo é muito magnífico. Tem Pokémon que não vai ter como fazer, tipo a Lunala. A Lunala é psíquica e fantasma. As duas cartas seriam psíquicas, entendeu? Não tem o que fazer. Mas tem muita coisa aí que eu acho que pode ser interessante. Vê alguma coisa na sua cabeça que vai ser muito interessante com essa troca de tipo? Coloca nos comentários. Você não gosta disso? Você preferia que eles refizessem o Pokémon com outro tipo, mas com outro golpe? O problema disso é que tem carta que é boa e vai passar a ser ruim, entendeu? Tem carta que era ruim e pode ser que passe a ser boa. Mas a questão é que eles estão refazendo, reprintando cartas que fazem sentido. Eu achei o teste do Arachnid ali meio sem pretensão, mas o da Tapulele ali do Profada foi uma coisa assim que a gente tem que prestar atenção, beleza? Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. fiquem com Deus. Aquele abraço. Não esquece de deixar o seu like. Browfish dos Brothers pra encerrar. Até a próxima. Valeu demais! Woo! Tchau, 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 tchau Tchau.